Então, é uma medida de segurança até mesmo para prevenir eventuais acidentes aéreos, afinal de contas a gente está falando de uma situação completamente de risco e algo que justamente acabou de se desenvolver, Pedro. Então, é uma situação seríssima, o Irã e Israel são arqui-inimigos, os países se ameaçam há muitas décadas e depois que Israel atacou o consulado do Irã na Síria e matou militares de alta patente do Irã, há alguns dias o Irã disse que faria um ataque de retaliação e segundo o exército de Israel, esse ataque de retaliação está acontecendo nesse momento. Agora, imagens ao vivo novamente do céu de Tel Aviv, onde há uma expectativa de alguma forma de que a gente possa ver alguma informação no ar, enfim, a gente não tem ideia ainda de onde esses drones poderiam atingir o território de Israel.